A nova redação do artigo 63 da lei orgânica do município vai estabelecer a ordem de sucessão com relação ao cargo do prefeito. Antes, assumiria a função o vice-prefeito ou o presidente da Câmara de Vereadores. Agora, pela proposta, o procurador-geral do município entra na linha sucessória. Na verdade, nós estamos vivendo um momento peculiar no nosso município, haja vista a primeira vez na história um prefeito ter sido cassado. Porque na linha sucessória, primeiro o prefeito, segundo o vice-prefeito, terceiro o presidente da Câmara. No caso, em tela, nós temos aí uma lacuna que deveria ser preenchida e por simetria com o que acontece em Brasília também, nós estamos colocando este artigo possibilitando que o procurador-geral do município seja esta figura, ou seja, a quarta figura, então, na linha sucessória. A ideia, a partir da aprovação feita pelos edis, é equiparar a lei municipal à Constituição Federal. A alteração é justificada pelos legisladores porque o ex-prefeito, Paulo Azeredo, teve o mandato cassado, assumindo no lugar dele o vice, Luiz Américo Alves Aldana. Apenas para adequar a lei e, no caso de haver necessidade, ter esse dispositivo legal para não deixar que o município pereça. Além desse projeto, se diz aprovar um pedido de informação da legisladora Rose Almeida. Na solicitação, a vereadora pede a colocação de cercas de proteção na praça localizada na rua Bruno de Andrade, no entroncamento com a avenida Júlio Renner, no bairro Timbaúva. As crianças brincam e o perigo de elas saírem daquele espaço é muito grande, porque crianças não conseguem limitar. Assim como eles estão ali nos brinquedos, eles correm e não tem calçada, não tem nada. É o meio fio e já é a rua onde o movimento é muito grande. Então, o que nós estamos perguntando? Nós queremos saber do Executivo se, além do que já foi feito lá, se vai haver uma proteção especial para que as crianças não corram nenhum risco. E aí